No próximo episódio de Clube 57, já era franca em TV? Como vamos voltar pra casa? Eu não tenho as coordenadas porque estão nos seus scrapbook. Virou chamando Rosa Gatas. Rosa Gatas, respondam! Sou perdida. Vocês duas estão presas aqui para sempre. Tem Rosa Gatas no presente. Olha, eu não sei como se nomearam Guardião do Tempo se a única coisa que você faz é perder. É como as Rosa Gatas conseguiram o transmissor. Ah, foi um erro terrível da Cecília. Você viu a Verô? Sabe onde ela está? Que, que Verô? DJ, ai DJ. Por que essa garota ainda está aqui? E aí, vai à pressa. Acabou de estragar minha estreia como cantor. Você acha que isso é um verdadeiro, DJ? É óbvio, o outro é de mentira. Todos são cópias ruins. Tudo seria mais fácil se o DJ se lembrasse de você. Miguel? Há quanto tempo, Eva? Vocês não deveriam estar aqui. Sim, eu sei, eu sei muito bem. Eu vim procurar o DJ. O DJ está lembrando da Eva. E isso não fazia parte do pinto. Clube 57. Segunda temporada. Amanhã, oito da noite.